A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. É coronavírus? Isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituseira pra se cuidar. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Começou, começou a maior audiência do Brasil e está entrando no ar aí dentro do seu reggae. Programa Altamente Marromeno. Vai espalhando. Já tamo no iScoot e na rádio afiliada da sua cidade ou então na Moção FM. Moção.com.br Vai lá no meu site 24 horas de fuleagem. Todas as informações, os quadros, tudo lá. E vamos embora que no programa de hoje vocês vão conhecer a dançarina Juju Anel de Lado. Ela vai ensinar polidense a quem tem labirintite. Perigo doce, ainda hoje eu vou surter uma passagem em um cruzeiro. Isso, Marge. É, você cruza a sala, cruza a cozinha, cruza o quarto e vai dormir, derrota. E a enquete do dia, qual é a coisa mais estranha que voa assim que já acharam na bolsa de uma mulher? Qual é a coisa mais estranha que se acha que acharam na bolsa de uma mulher? Será que é uma panela de pressão e a Xerox do CPF de Roberto Carlos? Ou um colchão inflável? E um dente de leite do Figue Angélica? Isso. Participe, participe. Mande sua mensagem aqui no 85DD. 9-9-8-4-6-9-6-9. É, porque depois desse tempo todinho trancado dentro de casa, até pra reunião da RinoD, eu vou. Zap Zap do Moção! Ei, mande seu alô que eu mando um elogio, só o filar pra você. Grave agora aqui, vai. Chama, chama. Escuta aí os alô que estão chegando aí. Dale. Tá com ele? Boa tarde, Moção. Manda um alô aí pra Bahia. Pra Jaguacuara na Bahia aí. Quem tá falando é Erval Costa. Aquele abraço. Manda um alô pra todo mundo aqui em Jaguacuara. Pra Erval, um abraço de Costa aí, modo Corona, minha potência. Um abraço de Costa. Obrigado pela audiência. Todo mundo escutando aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você pode mandar seu alô. É 24 horas, feito cantiga de grilo. Ele que é administrador do grupo. Não me ajude, porque eu sou bom em errar sozinho. Olá, Moção. Manda um alô pro McLaren, Campo Maior do Piauí, que só dorme na sua audiência. Um abraço. Abraço, sua príncipa, minha potência. Aí o McLaren voando, principalmente quando diz, tá na mesa o almoço. Deixa eu ver com mais de mil. Agora o McLaren, aí está um cheiro, um abraço bem grande. A mulher mais delicada que picada de maribão do peixe. Sal, manda uma lua aqui pra Petrolina, Pernambuco, aqui pra toda essa área do Nordeste também, em homenagem aos Ventas de Suvela. Um abraço. Chama, minha potência. Aí os Ventas de Suvela, escutando nós. O homem pega aí o ordenado, o salário, gasta todinho de nelsouro pra desentupir a venta. É o Frank, é a pequena. Ele que é o selo de garantia do Rolex que Luan Santana comprou na 25 de março. Ô, Mulsão, é a Adriana e a Danilta aqui de Guaianazes. Cheiro, sua príncipa! Ela que é mais vista que a Netflix na quarentena. Não, não. Tchau, uau, uau, almoção. E agora a notícia pra você, informação de qualidade, primeira de hoje, chegando! Pagodeiro Pericles diz que um homem sem barriga é um homem sem história. Ah, Mário. Então, ele é um enciclopédia. Pensa numa história monstra. Mais uma notícia chegando! Claudinha Leite revela que ainda se assusta com algumas coisas no Brasil. Eu também, viu? Olha, mês passado mesmo eu virei em uma esquina, aí vi um bocado de gente correndo na minha direção. Aí eu saí correndo junto. Depois de uns 500 metros, foi que eu vi que era o povo do CrossFit. E agora vamos ver. Reclamação, mande o seu grave agora, sua príncipa, minha potência grave agora pra mim. Reclamação aqui no 85-DDD. 9984-6969. Bora ver aqui as broncas chegando no meu zap. Vai, chama! Reclamação, meu amor. Olha, todo dia tem uma senhora aqui, que ela fica devendo 10 centavos. Ela fala, depois eu te dou. Depois eu te dou. E ela nunca dá. Todo dia ela compra e fica devendo 10 centavos. Ah, Maricenhor, das primeiras mentiras da humanidade. Depois eu dou, depois eu pago. Sua príncipa, oi, pra você não passar raiva, a melhor coisa é tu baixar o preço das mercadorias em 10 centavos. Mas não diga a ela não, que pelo menos tu nem perde esse dinheiro, não perde a cliente e ela deixa de te enganar. E quem passa a enganar essa derrota é tu. E de 10 em 10 centavos foi que Bill Gates comprou a Microsoft, pensa. Meu brother, me diz aí o que fazer. Todo dia meu chefe fica confundindo crocodilo com cocô de grilo. Me ajuda aí, vai. Patrícia, enquanto teu chefe estiver confundindo isso aí, tá bom. O ruim é quando ele confundir você com um caba que ele ia querer mandar embora. Não é não. Aí tu tá na roça e nem adianta confundir o saque de pingue-pongue com o saco de pingue-pongue. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express. Ofenço um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-821-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Oba! Eu não vou ligar pra Gil Zalva. O nome Ferreira. É que o Gil tem como o Jumadinho. Jumadinho. É que a calçada. Home, home, home. Alô. Opa, Gil Zalva, tudo bom? Tudo bem. Gil Zalva, é Pedro que tá falando. Quem, Pedro? Sou eu. Eu tô ligando pra saber sobre o exame que a senhora faz aí na sua casa. Exame? Você tá fazendo aí um exame de planta com manteiga sem lactose e unha de porcelana, né? Exê, você tá... Rapaz, o que é isso que você tá delivando? Pra ficar mais barato, é verdade que a senhora não usa luva. Onde é você? O que é que você... Quem é você? Quem é Pedro, Gil Zalva? Que Pedro, que Pedro, que Pedro. O que é que isso aqui tem a ver? Eu sou tão calmo. Eu sou um paciente, sabia? Rapaz, que paciente, oxê. Nunca falei pra ninguém que sou médica. E como é que a senhora faz exame de próstata se a senhora não é médica? E em próstata... Exame de próstata de quê? Quem é esse faz exame de próstata? Eu não posso fazer de quem é, não. Pô, de sério, porque quem tá fazendo esse exame é a Jamiguinha. Na hora do exame, só é a Jamiguinha, né? É a sua mãe que tá fazendo. A mulher tá fazendo o exame de... A gente vai... Hoje que a mulher já disse... Eu já fiz o exame de festa, mas... Pegou a razão, Jamiguinha? Será, hein? Homem. 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 Alô? A Jamiguinha tá aí, tá? Tá. No c**** da tua mãe. Ela jame muito, jame? A tua mãe, filho de rap***, cabra safado. Você me respeite, viu? Respeite o quê, bandido? Faz direito comigo. E eu falo do jeito que eu quiser falar, e daí? Você tá falando com o doutor, viu? E você tá fazendo pra falando com quem, seu b****? Deixa de me espulambar que eu ainda posso esquecer o seu macho. Eu tô falando é com... Deus, eu quero que tu tá macho pra quê, cachorro? Pra engatar. É demais, 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 é demais É a pequena, 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 dá pra acontecer, é a pequena, dá pra acontecer, é a pequena, de latei, de latei, de latei, de latei. Eu tô ligado no programa do Música. Moção Responde Ei, mande sua pergunta grave aqui no meu zap, grava agora aí, vá minha potência, aqui no 85, d-d-d. 9-9-8-4-6-9-6-9. Chama, chama. Potência, eu queria trocar o pneu do carro. Fala, derrotas, eu não tô segurando tuas mãos não, é só trocar. Esse derrota aí é tão preguiçoso, fica mandando a gente trocar pneu dele. Isso aí, ele encosta a cabeça na parede quando vai urinar. Tá entendendo? É preguiça, monstro. Cuidado, pra tua mulher não querer trocar o anho e acabar nas mãos do mecânico, viu? Derrota. Monção, me tiram a dúvida. Como é que eu acabo com as muriçoca dessa casa? Ah, Maria, fi, ó. Se fosse pernilongo, era mais fácil. E o pernilongo é a versão gourmet da muriçoca. Eles são tão cheios de frescura que entraram até em 40 anos, pernilongo. Agora, a muriçoca é difícil de acabar. Muriçoca é vida louca. Muriçoca é tão perigosa que ela tem o coronavírus tatuado nos braços dela, pensa. Mas depois que a muriçoca lhe picar, não mata ela não. Porque ela é sangue do seu sangue. Não é não? E agora mais informação, agora vem notícia de qualidade chegando. Ministério da Saúde informa, só álcool 70 é eficaz para higienizar as mãos. Aí o brasileiro vai e posta, faça seu álcool em gel em casa, com gelatina em color e álcool 46. Será, hein? Entra para cair o cabelo. Mais uma notícia chegando. Cantor Jorge da dupla Jorge e Matheus conta que nessa quarentena só faz comer. Ah, Mari... Oi, o povo comeu tanto que até quem fez harmonização facial vai ter que fazer de novo. Não é não? Comendo mais queipinhos em pescoço de doido. Tchau, au, 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 almoção. Pegadinha, almoção. A Pitú tem uma sugestão primeira para você apoiar os bares e restaurantes do seu bairro que fazem da livre. É o Dose Certa de Parceria. É só acessar o Instagram da Pitú, arroba Pitú e conferir nos destaques. Os estabelecimentos estão divididos por estados. Lá tem toda a informação com telefone para contato, promoções e muito mais. Aí é só escolher o bar, o restaurante que fica mais perto de você e fazer o seu pedido. É simples, rápido e você ainda ajuda um negócio pequeno a passar por esses tempos difíceis. Simbora apoiar! Dose de parceria é Pitú! E agora, Pavalminho! Jalminho! Eu vou ver que é o seguinte, o pessoal no bairro tá reclamando que ele tá com uns gatos cheios de carrapato. Simbora! Conversa é para ver se ele pega arroba! Ah, não, não, não! Vamos ver, né? Homem, homem! 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 Oi! Opa, Pavalminho, tudo bom? Diga! Tô ligando a respeito dos animais que cê cria aí! Sim, sim, o que quer dizer? O que era? Cê cria quantos gatos aí, hein? Tem dois gatinhos só! Pronto, é sobre isso aí, Pavalminho! É porque nós recebemos a reclamação de alguns parasitas desses gatos que cê tá criando aí! Meus gatinhos criados aqui, meus gatinhos aqui é estimado! É, né? Eles nunca tiveram sujo! Pois disseram que eles tavam passando carrapato pros outros bichos, hein? Não, eu nunca vi gato com carrapato! Ah, então tá explicado, Pavalminho! Esses carrapatos não são dos gatos, são seus, né? Homem, deixa de mão! E os carrapatos tão aonde, hein? Não sei eu! Ninguém, olha! Ô, porra, bruto! Nã? Homem, home, home! Alô? Alô, quem tá falando? Quem é que tá falando? Eu que pergunto quem tá falando! Aqui é da saúde, é porque eu queria ver se a gente podia arrancar aí os carrapatos! Que carrapato? Os carrapatos que tão nas virias de vocês aí! Ei! Arrancar os carrapatos, p**** da tua mãe! Ah, pra ser com carrapato e ainda me desrespeitando! Você que tá com falta de respeito, bonitinho, serrando dentro de ar os carrapatos! Eu não sou cachorro, vou ser carrapato não, eu sou fera da p****! A Hora do Moção! O fenômeno está no hora! Zap, zap do Moção! Chama! Chama! Lembrando do meu canal do YouTube! Toda semana tem vídeo pra você se inscrever lá no meu canal! Moção ao vivo! Quer escutar também o programa? Nas 137 afiliadas em todo o Brasil ou então lá no meu site! Moção ponto com ponto BR! Aproveite conteúdo todo dia! E meu Instagram que é arroba moção ao vivo! Tem vídeo todo dia, um bocado de vídeo, uma ruma de vídeo, conteúdo, siga lá! Tudo é arroba moção ao vivo! E agora chegando pergunta, vai dá-lhe a cunha, a rocha! Chama! Moção, meu nome é Douglas! Sou de Solos Gonzaga do Maranhão, manda um alô pra mim, sou fã do seu programa! Chama na grande, papai! Fala o moído e o lariado! Para Douglas, minha potência psicológica, nuclear e pélvica! O bicho é estrogonoficamente invocado! Inclusive, ele disse que a mulher dele não quer sair de casa de jeito nenhum! Ah, Maria, tua mulher tá mais assustada que idoso! Ouvindo uma tosse! Vem, sim! Ah, que leco! Bom dia, moção! Aqui é o Zimé de Suzano! O Zimé de Suzano! Ela que tem mais estrela que Uber que tem álcool em gel! E a príncipe! E ela fala, moção, meu marido diz que eu não paro de falar! Eu sou fuxiqueira? É nada, sua príncipe! Tu é mais discreta que segredo contado no BBB! Não sabe! Fala, moção! Aqui quem fala é Rinaldo de São Paulo! Tô ligado na hora do moção! Parabéns, moção! Manda aqui um alô aqui pro pessoal da minha rua! Um povo gente boa, mas feio! Ô povo feio, moção! O povo fez pro Davi, Davi! Um abraço pro povo da rua em São Paulo! Desce uma aí, o homem que desce ladeira em bicicleta sem freio só pra testar o chinelo! Sou Heloísa, moro em Santo Antônio dos Locos! Manda um abraço aí pra todo mundo aqui! Esses bandi corno! Ai, senhora! Que só pra falta é corno! Bora, Luísa! É sua príncipa! Ela que tá mais arrochada que camiseta de marombeiro! Pensa! Aê, moção! Aqui é Xavier! Falo do estado do Espírito Santo! Cidade de Guaçuí! Manda um alô aí para o povo capixaba, meu amigo! Abraçando o povo abençoado do Espírito Santo! Alô, meu povo capixaba! Obrigado pela audiência! Esse homem aí tá mais queimado que bolo esquecido no forno! Olha ele! O Brasil é só moção! Obrigadinha, como são! Olha, pressão! Pressão agora! Eu queria gritar! Sou café com leite! Toda vez que um problema aparecesse! Café com leite falando isso! Cafézinho! Quero um cafézinho maratã antes de ligar! É o melhor que é! É o melhor que é! É maratã! Já com cheirinho, você já desperta! Quando eu acordo, o cafézinho pra dar o gás, pra dar o grau, pra animar, pra despertar! Na hora aqui que tá no trabalho, tem um cafézinho! A hora do cafézinho é sagrada! Você bate a resenha com o cafézinho! Também na hora que tenta uma reunião em outra, toma um cafézinho! Cafézinho com leite! Cafézinho é bom o dia todo! Tome café! Agora, maratã! Já sabe, é o melhor que é! Eu só tomo maratã em casa! No trabalho, maratã! Com os amigos, maratã! Tem do jeito que você gostar! Tem o tradicional, tem o superior, tem o descafeinhado, tem toda a linha! Procure lá! Maratã! É o melhor grão! É selecionado! É o melhor cultivo! É a melhor promoção! Café é maratã! O melhor café que é! Agora eu vou ligar para a Lenilda! Lenilda! Eu vou dizer que ela mandou soltar os acusados de Brasília e ela mandou soltar! Eu vou dizer que ela mandou soltar! Vamos, vamos, vamos! Alô! Opa! É a Lenilda, mulher de Damião? É, nós estamos juntos! Ah, juntos! Eu não sei mais! É, Lenilda, o Brasil inteiro está aqui! O pessoal está aqui assim indignado porque você mandou soltar uns acusados de corrupção! Não, eu não mandei soltar ninguém, não! Pois, Lenilda, você mandou soltar um dos bandidos mais perigosos lá de Brasília, viu? Não, não, não! Mas, Maria, eu não solto nem um da minha família de represa! Imagina! Deus me defenda! Oi, Lenilda, aqui para lá! Não tem ninguém ouvindo, não! Está entendendo assim? É melhor você fazer essa delação! Diga a verdade! Foi você que mandou soltar, não foi? Não! Não, eu não fiz, mas como é que eu vou dizer? Mandei soltar nem da minha família de represa, eu não mando soltar! Pô, disseram que você soltou uma bufa de feijoada muito perigosa, viu? Isso é trote, mas! Isso é trote! Trote não, é bufa mesmo! Eu não vou ligar mais, não vou nada! Lili! Pegou a... Homem! 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 Alô? Ei, a tia da federal, Lenilda, soltou mais um, viu? Vai tomar no seu, seu filho de uma égua! Ei, está pensando o que, hein? Quem está pensando o que é você! Eu mando já, Lenilda, soltar uma bufa na tua venta! Dessa respeito, você não tem o que fazer não, seu vagabundo! Deixa de soltar a bufa, tenha moral! Pois, se você não tem moral, quer você poder mandar eu ter moral? Ei, tia, como a gente faz as paz e tu passar um cafezinho pra mim? Meu filho, você não está achando que é demais, não? É, falta só um beijo! Falta o corno do teu pai! E aí? Ai, não! Não, não, mulher! Eu tenho uma nem passão que é o que a gente pega mais! Não, 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 não! Quer um legal Hollywood Field? Então, continua lá no sete, nas redes sociais! Vai lá, acompanha! Por aqui, é o K, é o B, é o O, C! Caboce! Tchau, tchau, tchau